Vamos mostrar agora uma curiosidade do bairro Itopava Norte. Alô você da Itopava Norte que nos acompanha, talvez você saiba ou não sabe, né? E toda Blumenau que está nos acompanhando. Sabia que já teve cinema na Itopava Norte? Vamos conhecer essa história agora no quadro Memórias de hoje. Walter Mock, mágico, exibidor, sonhador. Durante 45 anos, o bairro da Itopava Norte, em Blumenau, teve o seu cinema. Timbó, Indaial, Pomerode, Gaspar, também. E todos levavam a marca de Walter Mock. Os pais de Mock montaram um salão de baile, na Itopava Norte, onde só se chegava de balsa. Foi pra lá que Mock levou seu equipamento. E as sessões cinematográficas começaram em 1941. Através dele, muitas pessoas tiveram as primeiras experiências. Mas, nos anos 80, a televisão tinha dado um baque nos cinemas. Foi quando, em 1986, encerrou mais uma página da história do cinema em Blumenau. Música 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 Amém.